Pra cá e pra lá, pra ver essa gente querida, pra dar um abraço a todos. Mas eu queria saudar a cada um. Em primeiro lugar, agradecer muito essa recepção calorosa, amiga, gentil, hospitaleira, desse povo tão querido. Agradecer as palavras do nosso grande líder, eterno governador de Minas, Aécio Neves, que aqui fala com o coração. Muito obrigado, Aécio. Vamos estar sempre ao seu lado, trabalhando por Minas Gerais. E estar também ao lado do grande Itamar Franco, é uma honra, é uma dignidade. Este homem é que tem Minas no coração, um espírito público como poucos. E eu queria agradecê-lo. Da mesma forma, o nosso senador Eduardo Azeredo, que aqui se encontra, o nosso deputado federal Marcos Montes, a você, o ex-prefeito Roosevelt, os vereadores, os prefeitos, mais de 20 prefeitos da região. A todos, meu abraço e os vejo aqui com muito gosto. E queria agradecer a cada um, aos nossos candidatos a deputados estadual e federal da nossa base, as lideranças, mas especialmente ao povo amigo de João Pinheiro. E me permitam aqui, meus amigos, uma saudação ao doutor Newton, meu colega de turma que mora aqui, grande advogado. Muito obrigado pela sua recepção. Meus amigos, minha palavra também é curta. É uma palavra de energia, de força, de ânimo, de esperança e de fé. Nós não vamos permitir que Minas Gerais vá para trás. Aécio me pastou, nas minhas mãos, o bastão de governar Minas Gerais. E eu não vou deixar essa peteca cair, porque eu tenho apoio do povo de Minas e do apoio do povo de João Pinheiro. É o Noroeste de Minas firme para nós trabalharmos. Essa região, meus amigos, é uma das regiões mais ricas. Não é de Minas, não. Nem do Brasil. É do mundo. Porque aqui é uma fronteira de expansão agrícola, como poucas que nós temos. Aqui nós temos água, aqui nós temos terra, aqui nós temos gente trabalhadora. E por isso mesmo, nós vamos investir mais aqui ainda do que já fizemos. Vamos ter aqui os caminhos de Minas, os links faltantes ligando toda a região. Vamos trazer a ferrovia para cá também, dentro de Pirapora, para levar os grãos. E essa cidade de João Pinheiro, que já é uma grande capital também do açúcar e do álcool, vai ter mais investimentos no governo de Minas para gerar o que é mais importante para nós mineiros. Nós temos empregos, empregos, empregos de qualidade. E eu gostaria de reafirmar aqui os nossos compromissos. Todos aqueles que a Aécio Neves fez e nós resgatamos. E outros tantos que nós vamos realizar juntos, lado a lado. E eu queria dizer aqui aos nossos prefeitos, nossos companheiros, nossos deputados, desse nosso esforço. E agora, meus amigos, nós já estamos chegando no dia da eleição. Faltam pouco mais de 40 dias. De casa em casa, de rua em rua, levando essa chapa que está aqui. Serra, Aécio, Itamar, Anastasia e os nossos deputados que estão aqui. Vamos nos multiplicar por muitos. É hora do trabalho, porque é hora da vitória. Minas não vai voltar para trás, para frente é que se anda. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, prefeito Sérgio. Vamos avançar a vitória. Vamos cantar bem forte. Vamos cantar bem forte. A gente lembra quando o seu avô veio a João Pinheiro. A gente lembra. A vida bonita aí. Valeu, meu irmão. Boa sorte para vocês. Manda um abraço. A gente lembra que o velho está querendo inspirar a gente. Botar um homem de bem como ele. Anastasia no governo. Contando com o João Pinheiro. O meu coração superior de novo. Meu amigo está maduro. Entendi, segura. O meu filho da voz. Já acho o pássimo arroz. É tempo do demorador. O meu coração. Achei que ele ia passar lá. O que eles estão fazendo lá? Não, é pra eles, o Zezinho. Ah não, eu não vou matar eles lá não. O Zezinho vem do frango lá.